Oi amigos, legal? Estão falando um montão de coisas sobre mim e sobre minha amiga doutora Adriana Olha assim, escuta uma coisa, prova Amizade não se conquista, se constrói, tá? Eu amo ela, não tem nada a ver Eu vou pra minha comunidade, todo mundo já sabe disso há muito tempão Todo mundo sabe disso, tá? Então, prova Agora, não julgo o jogo sem saber do que julgar Julgar é uma coisa, provar é outra Tá? Então, quem tá fazendo esse vídeo aí Quem tá fazendo essas coisas aí que tá botando na rede social É porque tem recalque Recalque